Chegou também, mas eu fio, eu só cheguei em sua caixinha Era empatado, mas eu só faltava Quem botou, ninguém botou no pão, pô, pô, pô Quem botou, ninguém botou no pão, pô, pô, pô Quem botou, ninguém botou no pão, pô, pô, pô Tinha pra mais de 500 que me dá Tá enganado, você fica lá Tá enganado, ninguém botou no pão, pô, pô Quem botou, ninguém botou no pão, pô, pô, pô Quem botou no pão, pô, pô Quem botou no pão, pô, pô Amor, não deixa eu ir, amor, eu não sou Amor, não deixa eu ir, pô, pô, pô É empatado, tá enganado, tá enganado Eu empatado, tá enganado Amor 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 Hoje eu tô daquele tipo de bebê Hoje eu vou sair pra rua e eu não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Libertaram a viagem pra ficar com ele Eu tô morrendo de saudade, quero te ver Só não desliga o celular pra não dar na cara Eu sei que vão saber que eu estou na fala Mas até ligar, eu não posso atender Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que lá chega eu vou ficar Tá muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa, conte uma história, entende uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina E eu tô de fogo e o meu carro em quebrou Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou passar Tá muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa, conte uma história, entende uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Fala que eu fiquei sem gasolina E eu tô de fogo e o meu carro em quebrou Fala que eu fiquei sem gasolina Fala que eu fiquei sem gasolina